Eu gosto tanto, tanto de você E por isso, quero lhe dizer Se está feliz, fica feliz Se fica triste, estou aqui Posso te dar um olhar Contigo bem, estou contigo Eu sou legal com você E por isso, seja legal comigo Eu sou gentil E assim faço mais amigos O que você sente, eu não posso saber Mas estou com você Somos diferentes, juntos vamos aprender Você vai me enganar Você vai me enganar Você vai me enganar Você vai me enganar Vamos dançar, eu sei, eu sei Eu sou legal com você E por isso, seja legal comigo Eu sou gentil E assim faço mais amigos Eu sou legal com você E por isso, seja legal com você Eu sei, eu vou encerrar o amor, eu vou causar, eu sei, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser.